Foram dois assuntos em pauta na consulta pública que teve como responsável o vereador Edivaldo Cabelo. O primeiro deles foi o dia municipal da beleza para valorizar a autoestima feminina nas unidades do CRAS de Campinas. A ser comemorada no dia 7, estabelecida no dia 7 de março. Ou seja, no dia 7 de março, essas mulheres, toda essa equipe de profissionais da beleza vão até os CRAS para preparar a mulher que antecede o dia 8 de março, que é o dia mundial da mulher. Então o objetivo é que vá até esses CRAS e esteja preparando, abrilhantando a mulher para preparando ela para o dia dela que é 8 de março. Porque muitas vezes elas nunca tiveram a oportunidade de ter um profissional de elite trabalhando no cabelo delas. Entre os convidados profissionais do setor, que falaram sobre a importância da profissão. O cabeleireiro ou profissional da beleza, ele atua mais no coração do que no cabelo. E dessa forma, a pessoa acaba ficando forte, tendo força suficiente para enfrentar qualquer dificuldade que a vida apresenta. E essa força é extraordinária. Na sequência, sobre a possibilidade de ter o dia mundial da beleza nos hospitais, que segundo o parlamentar, seria em 20 de outubro, justamente por causa do outubro rosa. É sabido aí que muitas pacientes em portadoras aí de câncer, então o que acontece? Pacientes oncológicos, elas perderam o cabelo. Então, nós agregando junto a outros projetos, vamos levar até elas, como que por exemplo, perucas para ela, maquiando elas. Então nós escolhemos o 20 de outubro, porque isso não é questão do CRAS, isso já é nos hospitais. Então às vezes ela está lá no leito, está fazendo a quimioterapia, está internada. Então ela vai tomar um banho de loja, vamos dizer assim, para torná-la bela, ainda que naquele estado ela vai se tornar bela. Ela vai poder olhar no espelho e isso é comprovado, André, que eleva a autoestima, aonde faz gerar a melhora no aumento da imunidade dela. Eu como paciente oncológica, sim, sou paciente oncológica, porque os primeiros cinco anos após o tratamento a gente tem uma rotina ainda hospitalar, então sim, sou ainda uma paciente oncológica. Fiquei careca no meu tratamento e tive a possibilidade de estar usando peruca, sim, mas não me adaptei. Mas enfim, é uma possibilidade de você estar usando uma peruca, um lenço, enfim. Como que eu vejo o projeto do vereador, a importância da beleza no hospital? Quando você recebe um diagnóstico de qualquer doença que for, prognóstico, você fica muito envolvida com a doença, aquela rotina hospitalar de tratamento, doença, e você se esquece, você acaba colocando a sua beleza de lado. E quem melhor para lembrar a gente, ajudar a gente nesse momento? Um profissional de beleza.